Mora em Balneário Camboriú deve ficar atento, é que o Centro de Controle de Pragas Urbanas alerta para o aparecimento de escorpiões na cidade. A espécie é a mais venenosa e só no fim do ano passado foram feitas 80 capturas por semana desses animais. Mato alto, chão úmido, terreno abandonado, são ambientes perfeitos para a proliferação do escorpião que volta a aparecer em Balneário Camboriú. De acordo com o Centro de Controle de Pragas Urbanas, o número de animais cresceu. Em 2021 foram feitas 180 capturas e no ano passado houve um salto de 500 escorpiões recolhidos. Está relacionado, a gente captura eles num número maior, que aquele ambiente tem uma proliferação de baratas, com muitos terrenos sujos, muitos entulhos de restos de construção, muitas casas com o terreno que não está limpo. Então tudo isso acaba proliferando o animal num número bem maior. Os pontos considerados mais críticos estão na Praia dos Amores e no centro da cidade. Estas imagens, cedidas pelo departamento, mostram a quantidade de escorpiões capturados. São filhotes e adultos da espécie Titus serrulatus, conhecido pela cor amarelo. Para o trabalho, a equipe de controle usa uma luz ultravioleta para identificar o animal, que muda de cor. Os principais sintomas relacionados à picada são dor local, formigamento e, em casos mais graves, o paciente pode apresentar náuseas, vômitos, alteração da pressão sanguínea e falta de ar. De acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde, em 2021, foram registrados 150 mil acidentes por picada de escorpião no país. E para evitar o aparecimento desses animais, é importante evitar o acúmulo de entulhos, eliminar objetos que possam servir de reservatório de água, fazer a limpeza de terrenos como este, além de adotar outros cuidados dentro de casa. Dentro das residências, eles aparecem perto de banheiros, ralos de banheiro, ralos de cozinha, eles vêm através da gordura, da sujeira, do acúmulo, né? Dona Darlene mora na rua 3.160, um dos locais com maior número de aparições e monitorado pela central. Para mim, está sendo até uma novidade, né? Que eu não sabia e vou me informar mais sobre a questão dos escorpiões e eu vou continuar a acentuar mais a questão da limpeza e manter tudo limpo. Ao encontrar um escorpião, o cidadão não deve se aproximar e tem que chamar as autoridades em saúde. Quando as pessoas capturam em casa ou se deparam com algum animal, nos avisar, para a gente encaminhar esse animal para a 17ª, porque é através desse número que o Estado nos envia o soro. Se alguém sofrer alguma picada, procure o Ruth Cardoso, porque o soro é disponível somente no Sistema Único de Saúde. Então, ele está disponível no Ruth Cardoso. Que perigo e o aparecimento de ratos e outros animais deve ser comunicado por meio dos canais da Ouvidoria Municipal, pelos telefones 47-3267-7024, no 0800-64-43388 e no WhatsApp, que é 47-999-821-979. Os telefones estão na tela, deu tempo para anotar. É importante que os moradores hajam muito rápido durante uma picada de um escorpião. A gente mostrou aí na reportagem como pode ser perigoso, é uma situação bastante complicada, inclusive nas praias aqui da nossa região também tem o aparecimento desses animais.